E aí, família, mano! Beleza, velho? Agora que trazendo mais vídeo pra vocês, galerinha família, mais um vídeo de um noob no pessoa aqui, né, mano? Cara, começando esse vídeo bem felizinho, né? Como vocês viram, no episódio passado nós capturamos esse incrível Shine, né, mano? Assim, é incrível, é lindo, deixa meu Shine quieto, né? É, cara, foi muito na sorte mesmo, né? Não ia nem ser esse o vídeo, né? Aquele vídeo passado, não ia ser nem... Capturar Shine, né? Simplesmente apareceu e nós conseguimos capturar. Tá? Obviamente é um Shine Ratatá, um Shine fácil de capturar, assim como o Shine Kartepi, é... Sei lá, outros Shines, assim, de simples, de primeira evolução, tá ligado? É, mas tivemos a sorte e conseguimos capturar ele com o Ultra Ball. Creio que é sempre ser de Cat, um Ultra Ball no Ratatá, mas é isto, né? E, galerinha, hoje, infelizmente, né, mano? Felizmente nós vamos ver aqui como funciona o Let's Shonky e a sua evolução. Estamos torcendo pra que ele seja Ground. Eu não fui pesquisar na internet, eu vou descobrir com vocês em vídeo, tá bom, né? No caso, neste vídeo de hoje nós vamos descobrir ele aí. Nível 18, quando ele pegar, nós vamos evoluir ele e ver qual a tipagem dele. Lembrando, eu quero Pokémon Ground. Não adianta ele ser um Pokémon que tem habilidade do tipo Ground. Não, eu quero o tipo Ground, literalmente, pra ele ser imune à táctica elétrica, tá ligado? Se ele não for, infelizmente, né, não vai ficar no nosso time. Mas é uma boa também pra nós testarmos ele, né, já que é um novo Pokémon. E ele também é do tipo normal, então, querendo ou não, é uma tipagem que nós já fizemos no Monotype, né? Então é uma boa nós dar uma testadinha nele. Galerinha, seu likezinho, por favor, mano. Deixa seu like e compartilha com todo mundo. Chama a galera pra jogar Pessoal. Lembrando, Pokétibia é base aí, Mega e Shiny, né, cara? Shinyzinho não muda nada, só muda a cor, tá bom? Não aumenta estados algum, é igual da franquia. Mas o Mega, sim, o Mega deixa o Pokémon bem mais forte. Baseado na franquia total, galerinha, mano. Eu acho que é o game atualmente, o Pokétibia atualmente, que mais é semelhante à franquia original do Pokémon, beleza? Não tem outro Pokétibia que realmente se pareça tanto quanto o Pessoal, tá bom, galerinha? Tem sistema de EVs e Vs, tem sistema de eggs, mano, naturis, entre vários outros sisteminhas, até mesmo o de talento, né, mano? De árvore aqui, ó, árvore do talento também tem esse sisteminha aqui no jogo, tá bom? Galerinha, é o seguinte, hoje nós vamos testar o Lichonk, tá bom? Então já deixa seu likezinho, vamos ver aqui como é que ele funciona na evolução dele, que é o... Até hoje eu não sei o nome dela, velho. Oinkongni, oinkongongni, mano, tem que falar realmente como se fosse um pouco, eu acho, mano. Oinkongongni, tá ligado? É oinkongongni, né? É, como vocês sabem, ele é um Pokémon bem chatinho de upar. Estamos upando ele, nós estávamos upando ele aqui, no caso, na... É, no esgoto mesmo, e vai ser no esgoto que nós vamos continuar upando. O passe resetou, galerinha, eu acho que eu já peguei até nível 2, mano. Que eu fui capturar alguns outros Pokémon, mas... É, eu fui ver, já tinha sumido já o bagulho de conseguir outro Lichonk, então... Realmente vamos testificar com esse, esse novo passe agora é do Digimon, galerinha. Parece estar bem daorinho, olha isso daqui, mano. Olha isso, velho, olha isso, olha os addonzinhos, olha aqui, ó. Olha aqui, olha lá, olha lá. Caraca, eita, que falho. Né, nós já estamos em nível 2, no caso, já podemos resgatar 30 Ultra Balls e... Como é que eu posso falar? É, Mega, a melhor opção do jogo, né, que é essa e essa e... É, essa aqui, no caso. Já resgatamos, então, porque eu já capturei um Pokémon Bashful. É, depois é pra capturar 3 Sterling, coisa fácil, mano. 3 Ultra Balls, você captura um Sterling, né. É, a mais difícil vai ser essa, né, que é derrotar 30 Charizard. Pô, 450, né, não é 30. É, derrotar 450 Charizard, mas deve ser uma boa. Até porque nós podemos usá-la também pra dar uma farm, né, cara. Conseguir uns Lava Cookies, se eu não me engano, ele tá dropando uns Lava Cookiesinho, né. Então, eu vou botar só esse aqui mesmo pra ele, mano. Já alimentei ele, já. Já, então pronto, let's go. É, vamos ver aqui se ele upa rapidinho ou não. Homem. Né, é, então, nível 18, vamos pegar esse bicho aqui, vamos ver como é a tipagem dele. Lembrando que ele tem aquela famosa habilidade Stockpile, né, cara. Pra quem não sabe, Stockpile é uma habilidadezinha bem interessante pra falar true. Homem aí, ó. Ó, vou mostrar pra vocês aqui a Stockpile. Acho que é Stockpile mesmo o nome da habilidade, ó. Né, ela vai upar em tudo, cara, tá ligado? Aí, você vai poder usar o Swallow e o Speedup. É, o Speedup, se eu não me engano, é cura ou é ataque. A potência é ataque e o Swallow é cura, mano. Tá ligado? Então, você tem que ativar o Stockpile pra usar o Swallow ou aquela outra habilidade, né, que eu me esqueci o nome agora. Eu acabei de falar ela e já me esqueci. Então, vamos upar ele aqui, tá bom, rapaz? É, não vai demorar tanto. Eu acho esse upa, vai ser um upa até bem rápido. Não vai ser tão demorado. Quando nós pegarmos o upa 18, eu volto com vocês. Ele tá ganhando um bom XP aqui, então eu vou continuar aqui de boa. Né, ele não tá, vamos supor, tá ganhando 5% a cada radar. Tá ganhando bem mais, se eu não me engano. E principalmente o Zubat, né, velho? O Zubat é imune, mano. Só tem um Boro Slam pra dar dano o Zubat, infelizmente. Enfim, até já já, já já eu volto com vocês. Calma aí. Bom, galerinha, nível 18, já como eu falei pra vocês, não demorou tanto. E ainda nós já upamos um nível aqui de passo, né, cara? Só por tá caçando. E é isto, pô. Graças a Deus, né, mano? Tem umas tarefas semana... Ah, tem mais tarefas aqui, cara, ó. Aí participar de torneio, vencer expedições, ganhar batalha de NPC. Cara, isso aqui é uma boa fazer, mano. Tá ligado? Tarefas diárias. E o prêmio passe, ó. Ó, hum... Cara, eu queria o passezinho, ó, doido. O prêmio. Então, vamos lá, né, galerinha? Evoluiu o nosso Lenchonque. Cara, vamos ver, velho. Gluton, ele é só pra evoluir pro macho, né, mano? Eu vou evoluir pro macho aqui. Zero KO e vamos ver como é que esse bicho... Por favor, que seja ground, velho. Será que muda a tipagem dele do macho pro fêmea? Caralho, ainda porque muda a hora, mano. É tão feio assim, eu não sei que ia ser horrível, mano. Por que que não é possível, mano? Ah, ele é só normal, galera. Ah, infelizmente. Infelizmente. Ó, ele vai aprender dig, head boot, take down. Aham, aham. TF, aham. Ah, ah. É. Ah, cara, eu fiquei triste. Eu pensei que ele era ground, mano. Pra falar true. Ele é só do tipo normal, esse bicho. A única coisa que dá dano nele aqui, no Zubat, é o Body Slam. Cara, deve ser um pokémon interessante. Eu nem vi os status dele, né? Vamos dar uma olhadinha nos status dele aqui, velho. É... Ele tem 110 de vida. Realmente, a vida dele é bem alta. E 100 de ataque, mano. Uts. Meu amigo. É, 65 de speed, 80 de special defesa, 75 de defesa. Ele só não tem special attack e speed, mano. Special defesa, defesa ele tem. E ataque e vida ele tem também bastante. Cara. Não sei. Né? Mano, o que é que vocês acharam desse bicho? Tá ligado? Obviamente, pela tipagem dele, ele pode ser um ótimo pokémon para upar nos Gustly, Hunter e Gengar. Por quê? Por causa do Earth Power e do Budose. Mas eles são o que é um fantasma. Mas eles são também venenosos. Então, se eu não me engano, Earth Power e Budose vai pegar em pokémon tipo fantasma. Não é? Ou posso estar errado? Talvez. Acho que eu posso estar errado, né, mano? Não custa nada ver, né, cara? Então, aqui é pra testar mesmo. Cara, eu sempre me esqueço que não dá pra digitar aqui, cara. Cadê Lavender? Lavender já passou aqui, Lavender, mano. Vamos dar uma olhada coisa básica aqui, mano. Eu acho que ele é um bom pokémon pra upar aqui. Tá ligado? Nos Hunter, Gustly e Gengar. Eu acho, tá bom? Né? Não dou a certeza, mano. Mas eu tenho quase certeza ao mesmo tempo. Vocês me compreendem o que eu tô falando? Ó, vamos pegar aqui o... Nossa, que saudade daqui, cara. Fiquem aqui direto no Monotype normal. Ó. Ó. Ele não leva dano tipo fantasma. Venenoso daí, né? Acho que ele tá levando é venenoso aí, galerinha. Nada de fantasma. É tipo power. Como... É, não. É imune. É imune. É, não é bom pra upar aqui, não. Não é bom pra upar aqui, não. Cara, qual seria um local bom pra upar? Ele tá levando muito dano. Mas é só poison. É, ele é imune a... Tipo, o gorrameiro. Hunt da hora de upar ele, cara. Será que seria hunt realmente elétrica, mano? Pô, cara. Mano, eu acho que não, velho. Sei lá. O antielétrico pra mim nele... Talvez. A espécie de defesa dele tá alta. Eu nem vi. A espécie de defesa não é ver dele, viu? Boa. Tão testada, cara. Tão aqui pra testar. Tão aqui pra ver isso, né, mano? Olha o tanto de venusauro aqui, velho. O blaze quem faz a festinha aqui, viu? Faz a festa e fica feliz ainda, mano. Né? Nós tamo aqui é pra testar o bicho mesmo, rapaz. Então... É isso, né, cara? Tão meio pertinho já do... Da huntzinha. É... Obviamente vai ter vídeos também, né, mano? Fazendo mais missão do passe. Eu queria muito fazer as missões do passe pra ganhar algumas coisinhas, né, velho? Só que precisa de muita coisa também. Algumas missões semanais. Caraca, deu uma toca aqui em frente. Será que algum cara entrou, mano? Desce, meu querido. Vai morrer, meu pokémon. Cat Power. Morreu. Eu sabia que ia morrer. Vencido. O bicho não deixa nem brincar com todos os combates aqui, mano. É... Eu tenho poção pequena. Não tenho poção pequena pra mim, mano. Vai ser no alimento normal mesmo. Homem. É... Deixa eu dar um revive aqui nesses meus dois pokémon. Até o outro pokémon nem morreu, né? Vou alocar uma poçãozinha pra ele. Cara, eu acho que aqui não é uma boa hunt pra ele. Eu não sei, galerinha. Pô, falar a verdade, mano. Não faço a mínima ideia qual seja uma hunt boa pra ele. Ele mata esses bichos aqui, mano. Não vou entrar na toca, velho. Com ele. Mano, eu já usei tudo e não vou entrar com ele. Vou entrar com ele, mano. Nem vendo, não. Upa, o Rock'n'Roth. Cara, quatro Rock'n'Roth. Não é possível que eu não capture em um, mano. Na moral. Nossa, mano. Que azar, menor. Na moral, na moral. Caraca, que azar, mano. Quatro Rock'n'Roth, galerinha. Quatro, mano. Foi quatro Rock'n'Roth, velho. Vai morrer, tio. Ficou de bala. Foi de comes e bebes. Mano, ele não é um... Mano, eu não sei onde eu paro esse bicho, pra falar a verdade. Você que é pro play do game aí, mano. Você sabe algum hunt boa pra eu paro esse bicho? Talvez seja aqui, pra falar a verdade. Porque ele mata os bichos bem rápido, ó. Ó. Ó, tá vendo? Ó, ele não demora tanto. Ele apenas já te F aqui agora, ó. Ó, homem. Tá ligado? Né, mano? Eu nem vi as habilidades que ele aprende. Os TM que ele aprende. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. De move tutor, ele aprende Belk. Ele aprende o Pro. Ele aprende... É Belch, né, mano? É Belch ou é Belch? Não sei. Doble Edge, Slip Talk, World Cup e Seed Bomb. Eu acho que seria da hora ensinar ele o World Cup e tirar o Curse, né, mano? Pra ele não ficar perdendo Speed, talvez. Eu acho que seria mais da hora. É... Cara, eu não sei o que falar desse Pokémon. Ele tem um status bem daorinha, só que... Pô, pela tipagem dele, eu acho que não foi boa. Né? Eu não sei se a tipagem dele realmente é essa. Né? Não parece. Parece muito que ele é um Pokémon do tipo Ground, literalmente, cara. Tá ligado? Eu vejo esse Pokémon, eu chamo ele de tipo Ground. Não chamo ele de tipo normal. Né? Mas, infelizmente, essa é a tipagem dele. Não temos muito o que fazer. Então, eu espero que vocês comentem embaixo o que vocês acharam dele. E qual hunt seria da hora upar ele? Se realmente é a hunt elétrica, mano. Eu creio eu que é, mano. Não tem outra hunt pra upar ele. Ele tem mais... Ele tem mais habilidade do tipo Ground do que qualquer outra, tá ligado? Né? O Earth Power é uma habilidade muito boa, que não demora tanto, assim, a voltar. Na real, demora, assim, um pouco. É... É isso, mano. Ele vai aprender o quê? Giga Impact. O resto... Esse aqui, as três, é Status, bem dizer. Pitch Up é um dano mais... Dano Special. Aí tem que dar um Red Bull de Dig, mano. Não sei. Não sei. Eu não curti tanto ele assim. Achei, como eu falei pra vocês, os status bem altos. Só que... É... O conjunto de habilidade dele faz com que ele upe numa hunt elétrica. Né? Mas, ao mesmo tempo, a tipagem dele não é boa. Né? Queria muito que ele fosse Ground, mano. Pô, que esse bicho não é Ground, velho? Tava tão felizinho, mano. O Zubu 12, irmão! Nasceu o Totoka, galerinha. É agora, mano. Cara, é agora. Com toda certeza é agora, velho. Com toda certeza é agora, velho. Vamos lá, vamos lá. Ah... Ai, meu Deus do céu. Sai daqui, mano. Sai daqui, sai, sai, sai daqui. Sai daqui. Pra lá. Deixa eu ver se tem... Cara, eu não tô entendendo nada. Eu só tô usando as habilidades, velho. Tem um Rock'n'Roth só, velho. Mata esse Rock'n'Roth. Captura esse Rock'n'Roth? Não captura, mano. Cara, eu tô sem sorte mesmo, viu, velho? Peraí, ô tia. Eu não tô dando essa Wigglytuff, não. Me tem o pé. Me tem o pé, pai. É isso, galerinha. Comentem o que vocês acharam do Pokémon. Né? É isso, mano. Né? Como eu falei pra vocês, a minha visão foi que ele não... A tipagem dele não me pegou tanto. Para os moves dele, tá ligado? Enfim, né? Não sei. Só a opinião minha. Talvez se ele... É... É, sei lá. É isso, né, mano? É isso. Mas é um Pokémon fortezinho, mano. Não é fraco, não. Agora, se fosse outro, a tipagem... Por que esse bicho é normal, mano? Nossa, eu vou chorar tanto, velho. É isso, mano. Próximo vídeo aí, vamos tentar capturar outro Pokémon do tipo... Ground mesmo, pra ir batalhar lá. Porque não dá certo batalhar com esse Pokémon lá, não, mano. Entigado? A gente tem que ir realmente atrás de um Ground. Eu quero muito o Sentiru. Eu acho que vai ser o Sentiru.com.br, tá bom? Então é isso. Comentem. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. Quá!